Oi Hey Bro Eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal Pra esse canal maravilhoso que vocês amam Não sei que vocês amam esse canal, não ama não? É claro! Eu não sei porque eu to começando os vídeos aqui nessa posição Porque eu tenho que ficar totalmente inclinado E quando eu fico inclinado assim a minha coluna dói Porque se eu ficar numa posição normal eu fico assim Aí vocês não me veem fica uma coisa meio estranha de vocês assistirem Então basicamente tem que ficar assim Minha coluna dói mas pelo menos vocês me veem Deixa eu pegar a câmera aqui, a bateria da câmera ta acabando Vou bater a mão aqui e já volto Porque eu sou burro e não coloquei a câmera pra carregar antes de começar a gravar Um minuto, ó, já vou voltar Na verdade a câmera vai ficar carregando uns 30, 40 minutos Mas pra vocês vai passar um segundo Aí ó, se passou quase uma hora Uma hora pra bateria carregar e pra você aí Não passou nada, foi um segundo Olha que coisa rápida, né? Deixa eu pegar meu boné aqui, primeiro isso aqui é uma coisa séria Coisas sérias eu gosto de falar de boné Sim, eu sou idiota ao ponto de colocar o boné em cima da tua Vocês lembram que eu fiz um vídeo reagindo Ao material escolar da minha irmãzinha E no meio do material dela tinha uma ou duas cartinhas Tinha tipo uns bilhetinhos e tudo mais Que ela tava escondendo esse bilhete toda hora E eu comecei a falar, mano, eu tô achando que é o crush da Maria Eu tô achando que a Maria tem um crush na escola e tudo mais E eu acho que... É verdade, eu acho que a Maria tem um crush na escola dela Nossa, João, mas como você sabe que a Maria tem um crush na escola dela E foi muito estranho o dia que eu gravei aquele vídeo Tava eu e o Matheus, meu amigo aqui em casa A gente pegando todas as coisas da Maria pra mostrar O que tinha acontecido com o material dela O que tinha estagrado, né? É, tinha estagrado assim... É, parece ser burra Mostrar o que tinha zoado de material escolar A gente viu que a bolsa tava rasgada, várias coisas E lá no meio tinha umas cartinhas E aí quando eu vi aquilo eu fiquei tipo Hum, Marietto, 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 bro E deu que no final de tudo eu não consegui ver as cartinhas Porque ela rasgou uma, ela colocou até na boca lá Ela escondeu tudo muito bem e eu não consegui ler nada Então eu não sei o que tem naquelas cartinhas Ela falou que não tinha nada demais, né? Mas se não tivesse nada demais Ela não tinha escondido daquele jeito, na verdade Como eu sou o irmão FBI, o irmão... Eu fui na escola da Maria Fazer um vídeo invadindo a escola da Maria E nesse vídeo eu falei Eu já vou aproveitar pra ir na escola da Maria Fazer esse vídeo invadindo a escola dela E perguntar quem é o famoso crush dela na sala Porque ela não ia querer me contar, entendeu? Então se eu pergunto pra Maria, ela não quer me contar Mas se eu pergunto lá na escola Certeza que ia ter uns rumores Certeza que alguém ia me contar Sempre tem aquele fofoqueirinho, né? Aí a pessoa ia chegar Ah, João, o crush da Maria tal E aquele ali, ó E aquele ali Mas aí eu fui Entrei na sala da Maria Invadi Fiz a trollagem com ela Fiz um vidião dentro da escola da Maria E o burro aqui esqueceu de perguntar quem é o crush dela Então no dia que era pra eu ler as cartinhas da Maria Eu não consegui ler Por quê? Porque eu sou burro E ela pegou, conseguiu comer, conseguiu jogar tudo fora No dia que eu fui na escola da Maria Que era um dia onde eu podia perguntar quem é o crush dela O que que eu fiz? Esqueci! Então não perguntei Maria tem um crush na escola? Não sei Talvez tenha Na minha opinião eu acho que tem Eu sei quem é o crush dela? Eu não tenho a menor ideia de quem é Não tenho a menor ideia de nome de nada Eu não faço ideia de quem seja Mas Tô gravando esse vídeo por quê? Todo mundo sabe que minha mãe tem um pet shop E acabaram de deixar no pet shop da minha mãe Um buquezinho de flor e um chocolate E o motoboy falou que era pra Maria Então a Maria ganhou um buque de flor e um chocolate De um admirador secreto Ou não sabemos se é um admirador secreto né Porque daqui a pouco a gente vai lá pegar Antes da Maria saber Porque a Maria nem sabe desse presente ainda E pode ser que lá tenha alguma cartinha E tomara que tenha uma cartinha só Pra gente descobrir quem é o crush dela E tipo Se ele queria dar um presente pra Maria E a Maria sabe quem é ele Ele não deu na escola Porque a Maria já tá de férias Então ela não tá indo mais pra escola E também não mandou pra minha casa Porque provavelmente ele não sabe o endereço da minha casa Só que o endereço do pet shop da minha mãe Tá lá no Instagram do pet shop dela Que é a Ação Pet Então todo mundo sabe onde fica o pet shop da minha mãe Então provavelmente ele viu o endereço da minha mãe Viu o endereço do pet shop E falou ah como eu não sei o endereço da Maria O endereço do João Vou mandar pro pet shop E a mãe me ligou falando que chegou lá O que é um presente pra Maria E aí eu falei vou gravar esse vídeo sim Porque a gente vai ver o presente que a Maria ganhou E vai ver se é um admirador secreto Vai ver se é uma cartinha do crush da escola Vai ver se é um presente de alguma empresa A gente não sabe tá Então tipo eu tô deduzindo Que é alguma coisa da escola dela e tudo mais Porque eu já tô desconfiando faz tempo Talvez não seja, não tenha nada a ver Mas vamos lá no pet shop agora ver esse presente Depois a gente traz e mostra pra Maria E depois no final do vídeo a gente tenta descobrir Quem é esse crush dela Sabe o que eu tô pensando? Imagina eu tô fazendo todo esse vídeo Pra descobrir quem é o crush da Maria Pra não sei o que, não sei o que lá E no final tipo não é nada É tipo uma empresa que mandou um presente pra... Não sei, não sei Vamos lá no pet shop ver A gente vai descobrir juntos Mano eu vou até parar o celular aqui Porque você deve correr Eu tô indo lá no pet shop agora E a Joyce dormiu aqui em casa hoje E a Maria fica na corda até de madrugada Então provavelmente a Maria ainda esteja dormindo Vou dar uma abritinha na porta do quarto dela Mano duas doidas dormindo na cama tudo despatifada Mas é isso, talvez a Joyce saiba quem é o crush da Maria também Então além da gente ir no pet shop ver a cartinha que ele mandou Tentar descobrir pelo menos o nome dele A gente ainda tem a Joyce aqui Tomara que a Joyce ajude a gente né Porque vai que a Maria contou pra ela alguma coisa E ela quer contar pra gente e compartilhar com vocês bro Olá Ana Laysa Perdi Anissa Isso aqui que a Maria ganhou de presente? Gente é o seguinte Só que o presente da Maria é tipo uma florzinha Eu achei que era tipo um buquê de flores Quando minha mãe me ligou a avisar entendeu? Mas é tipo... Que que é isso aqui? Não é buquê de flores isso aqui é tipo o que? Flor Vazinho de flor Vazinho de flor E tem um chocolate aqui também Eu vou comer também né Já que a Maria ganhou eu posso comer também né bro Mas foi só isso? Só Deixado na carta Nenhuma carta Nada O motoqueiro que trouxe aí falou que era pra Maria Foi o motoqueiro que trouxe? Foi? Foi o motoqueiro que trouxe? Foi Deixou aí e falou que era pra Maria Só? Só Não tem nome Não tem nada Eu vou ali fora Porque os cachorros latem aqui Pra ver se eu consigo, sei lá Olhar aqui dentro Pra ver se tem alguma coisa Mas tá muito estranho esse presente né Como que a pessoa chega e fala Só pra Maria E só mais nada E eu também preciso falar com a minha mãe Só que minha mãe saiu pra entregar cachorro Então eu preciso falar com ela Pra saber, vai que o motoqueiro falou Ah é um presente do sei lá Do Carlos, do Felipe, do João Não sei quem pra Maria Então talvez a minha mãe saiba o nome Porque o motoqueiro pode ter dito algo pra ela Não sei Mas olhando assim ó É um presente bonitinho né Olha que fofinho É uma florzinha e um chocolatinho A flor eu vou dar pra Maria E o chocolate eu vou comer Tomara que minha mãe atenda Bro Ô noi Deixa eu te falar uma coisinha Trouxeram o... Ei meu Deus, esqueci até o nome Trouxeram o presente da Maria aqui O motoqueiro não falou nada Não deixou nenhuma cartinha Não falou o nome de ninguém que mandou Oi Oi Meu Deus, falei um milhão de coisas Oi Mães, tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Agora eu tô, meu filho Tudo bem? Bom dia Olha que doida Eu falei um milhão de coisas Não tava me ouvindo Mas deixa eu te falar uma coisa Bom dia, minha coisa é linda Olha só Trouxeram o presente da Maria, certo? Eu vim aqui no pet buscar Foi isso Meu Deus Deixaram lá pra ela Tá, deixa eu te falar uma coisa O motoqueiro não falou nada? Tipo de nome de quem mandou Nada Só deu Nada Insisti perguntando Falei como assim? Não tem um caetão? Não tem nada? É anônimo Pediram pra... Falou que não é pra falar nada Eu falei Então tá bom Ele chegou e falou o que? Falou pra Maria Deu o negócio E isso saiu fora? É Chegou e perguntou da Maria Aí eu peguei e falei assim Não, eu sou a mãe da Maria Mas ela não fica aqui não Então é pra entregar pra ela E me deu assim Aí eu olhei dentro da sua... Lá do vasinho Não vi nenhum caetão Falei assim Mas cadê o caetão, moço? Por quê? Aí eu falei assim Não, não Falaram nada Que era anônimo Que não era pra falar não Falei, então tá bom E só... E é o chocolate e o vasinho mesmo? É, é... O chocolate ainda veio dentro do vasinho É, eu vi aqui, eu tô aqui com o vasinho Tá bom mãe Tá bom, beijo Então tá Tá bom, beijo Tchau Mano, que doido! Muito estranho isso, bro Que o motoqueiro trouxe Falou que não era pra falar Porque gente, é muito estranho você receber uma encomenda E você não saber de quem é E nem saber o que é Então é perigoso Eu falei que ia comer o chocolate Mas eu não vou comer Tá? Porque a gente não sabe Tipo, pode ser alguém de bem Querendo dar um presente Pode Mas também pode ser alguém de mal Sabe que... Que mandou esse chocolate A gente pode comer o chocolate O chocolate tá com alguma coisa Envenenado Deus me livre, guarde Mas eu não vou deixar a Maria comer esse chocolate aqui também E eu também não vou comer Se a gente soubesse da onde veio De quem veio A gente comeria Mas como... Minha mãe falou que o cara só deu É anônimo Não era pra falar quem era Sabe da onde veio De quem veio De que lugar veio Porque é meio perigoso De verdade mesmo Também nem vamos doar nem nada Gente A gente não vamos comer Por... Por... Segurança mesmo Agora o vasinho Vou dar pra Maria E o vasinho é bem bonitinho mano Queria muito saber quem que é que mandou Ó Mas é isso gente Vamos levar ela pra Maria agora E vamos perguntar E vamos perguntar pra Maria Pra ver se ela sabe Quem mandou esse vasinho Eu tenho aquelas dúvidas De ser um crush da escola Mas também pode ser um admirador secreto Pode ser qualquer pessoa Porque o pet shopper da minha mãe Fica aqui ó Tá vendo? E todo mundo que mora na Zona Leste Mora em São Miguel Paulista Sabe que o pet shopper dela é esse azulzinho Como tem o endereço no Instagram A galera pode vir aqui sim Dá presente Pode vir aqui Tentar me ver Tentar ver a Maria Trazer o cachorro pra dar banho aqui Então é um acesso mais fácil Então como as pessoas sabem onde fica Simplesmente vieram aqui Deram esse presente pra Maria Porque talvez ela nem saiba nada mesmo E tá todo mundo perdido nessa história Gente Do nada eu entrei no quarto Tava as duas de perto Cês tava tentando fazer? Cês jura? Não queria ver nossos vídeos de ontem caindo da cama Cês gravaram cês tentando fazer? Eu vou ensinar vocês gente Vou ensinar rapidinho Mas eu preciso falar uma coisa pra você Chegou um presente pra você E não é meu Antes que você ache que é trollagem Que eu vou te trollando Chegou lá no pet Um buquê de flores pra Maria Quem entrou de praça? Nossa A Maria tem um crush Não tem? Cê sabe disso? Sei Todo mundo sabe Um crush da escola dela? É Isso mesmo Maria eu sabia Mas não é da escola? Eu sabia Não é da escola? Será que foi ele que mandou as flores? Chegou mesmo no buquê? Chegou! Não é um buquê Um vazinho Ó ele mandou um buquê e um chocolate Eu até falei assim no vídeo A gente nem vai comer um chocolate Porque a gente não sabe quem mandou Mas agora a gente sabe Foi o Lucas né? Que Lucas? O Renan né? Que Renan O Felipe Que Felipe Júnior Júnior O Carlos O Manuel Tentando acertar o nome do menino Eu não sei o nome dele Maria eu falei todos os nomes possíveis Ele não tem nome não Ramon Carlos Ah gente me desculpa Luiz Carro do ovo Cala a boca Vou gravar Ó a Maria Anderson Mas não tá bonitinho? Tá Maria você acha que foi ele que te deu o seu crush? Maria o chocolate Manda mensagem pra ele Nossa Não mas o chocolate que mandou Maria você não foi o crush que mandou Não tem carta Não tem nada Ele só mandou assim Não mandou nome não mostrou nada E o motoqueiro falou que era anônimo Que não era pra falar quem era Que era pra entregar pra Maria Lá no pet shop Chegou assim ó Ele tava no endereço do pet shop Neném na casa dela Não mas aqui do pet shop tem no instagram Tem em todo lugar Entendeu? Hummm Muito legal E aí a gente faz o que? A gente come o chocolate ou não gente? Eu acho melhor não Hahaha Eu acho melhor não comer o chocolate gente Deixa eu ver Ah Maria é bonita Ah então quer dizer que ela tá sabendo Ela sabe quem é Ela sabe Nossa Por isso que a Maria quer comer o chocolate Porque ela sabe quem que é E ela sabe que não é ninguém que vai fazer mal Depois eu cuido pra ele Tá zuando Ah tá Cês entenderam? Ó Eu não queria comer o chocolate Porque eu não sabia quem tinha mandado Eu tinha medo Só que a Maria tá muito confiante pra comer o chocolate Porque ela sabe É que é vida né? É sei Felipe, Carlos, Manuel, Marcos, Marcio, Rodolfo Tá falando com nomes que nem tinha Gabriel, sei lá Mano não é possível É da sua escola? Não Eu acho que é Eu também acho Da sala dela O dia que eu fui na sua escola Ficou vários comentários Tinha algum menininho perto? Tinha Um de brinquinho na frente dela É Lula É Lula É Lula Ele namora Ele tem 10 anos, Maria Como? Ele namora Para de... É o João Marcos É o Lucas, meu Deus do céu E você vai ficar com ele na escola da Alquina E você não sai por ti Da Marica Marica Ele namora Então não é ele que tá na sua frente Ele namora A namorada dele é da sua sala? Não, é do outro quinto Nossa, ele cresceu 10 anos Mas deixa eu pensar É que eu não tô lembrando direito dos meninos que tinha Eu só lembro dele Eu vou falar os nomes e você acha qual que é Mas não é da minha escola Então você vai ficar até amanhã Não é da sua escola? Calma aí Calma aí Já não sabe quem é Ele tá se fazendo de vez Eu sei Agora que eu não faço ideia Olha, eu falo o nome dos meninos da minha sala Você acha quem é? Calma Maria, calma Felipe Tem Da sua escola Mas não é da sua escola O que você tá falando? Mas não é da minha escola Ele tá falando que ele é da minha escola Não, mas fala o nome dos meninos Que eu vou falar o nome Eu senti uma energia E vou achar que é Caio, Matheus, Miguel que saiu da escola O Miguel que saiu da escola Pode ser também Porque o Miguel é Era da escola e saiu o cara da minha escola Não, mas não é tipo de escola Nada relacionado da escola Calma Ele tem quantos anos, Maria? 11 Eu tô falando que eu tô namorando Tu louco que eu tô namorando? Ela é bravona Ele tá bravando Eu não tô namorando Maria, ele tem 11 Tá mentindo a idade dele? Eu tô achando Eu tô achando que ele é mais velho Eu acho que ele é mais velho Maria, mas mais velho quanto? Calma Eu tenho 11 anos Não tem 11, Maria Eu sei Você é muito mais velha que 11 anos Você sabe quem é? Mas eu não sei Você sabe sim É muitas opções Não, eu conheço Você não conhece Você sabe quem é? Eu não conheço Você não conhece sim Você conhece sim Eu já te mostrei foto É fã dele? É fã dele? É fã É meu fã Ai meu Deus, como eu não consigo? Eu vou descobrir Eu já te mostrei foto dele A Maria é ligeira Ela fica fazendo esse tipo de coisa Então ela mostra a foto Olha esse menino Aí eu olho Ah, tá bom E é Ai velho Só que eu não sei quem é Porque eu não tô lembrando Tipo, não passa tanto A Maria é só Ai gente, eu não sei Maria Clara Maria Clara Maria Clara, meu Deus Eu não sei Eu não faço ideia Eu vou pensar Eu vou descobrir Juro O FB Deb for Haters vai descobrir Eu vou, eu vou, eu vou Eu tô namorando Não tô namorando Não tô namorando Ela tá brava Não tô namorando Só tô ganhando flor e chocolate Maria é fã ganhando flor e chocolate Mas ele mandou Então você não tá namorando ele Mas ele tá namorando Eu tô namorando você É aquela música Tô namorando aquela mina Mas não sei se ela me namora Mano, eu vou pegar meu celular Eu vou tentar descobrir Quem que é Pra qualquer custo Bro Gente, então esse foi o vídeo Vamos comer chocolate Meu chocolate é todo mundo junto Eu acho Eu acho que é melhor Já quer comer meu chocolate Vamos comer junto Porque se esse chocolate estiver ruim Todo mundo se ferra junto Isso A gente tá aqui por você Eu e a Joyce A gente tá querendo te ajudar Tô te apoiando Gente, é isso, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não faço ideia de quem seja esse crush Eu ainda acho que é da escola dela Não sei porque Eu não consigo pensar em ninguém De fora do meio Esse meio tem 100k seguidores Meu Deus, quem é? Dev for haters bro Até o próximo vídeo E no próximo vídeo Eu vou voltar sabendo quem é Vocês vão ver Que eu vou descobrir Ai meu Deus